Agora conferir os destaques do esporte aqui para a nossa região, para o estado do Rio Grande do Sul, com o Eric Oliveira. Bom dia, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Natan? Boa segunda para todo mundo e bom início de semana também. Isso aí. A gente começa falando, então, falando em coisa boa, né? A vitória do Ipiranga diante do Novo Horizontino, que agora assumiu, então, a liderança do grupo. É. Essa liderança, ela é temporária porque hoje pode ser que o Criciúma assuma a liderança porque tem jogo. Joga nessa segunda-feira. Porém, esse jogo que aconteceu na sexta-feira, uma belíssima, uma grande vitória, era um jogo que colocava, naquele momento, segundo e terceiro colocados na briga. Um jogo que valia seis pontos. E o Ipiranga, até um primeiro tempo, nem tão emocionante assim, mas um segundo tempo muito interessante. O Ipiranga fez o gol, acabou tomando, teve várias vezes em que esse placar ia ser favorecendo o Ipiranga. O time do Novo Horizontino empatou. Porém, o Ipiranga venceu esse jogo por 3x2, marcando de pênalti o Diego Quirino. O Sodré, que tem se mostrado ser um jogador fundamental para esse time do técnico, o Júnior Rocha. Ele que chega no Ipiranga no início desse campeonato brasileiro Série C e assume uma importante posição jogando no meio-campo e fez um jogo muito bom, bem como também o Quirino, nesse jogo contra o Novo Horizontino. É bom lembrar que esse jogo, então, o Ipiranga pode perder nessa segunda-feira a liderança. No entanto, o Ipiranga tem o melhor ataque da competição. São 15 gols marcados. Então, é um ataque fulminante e, principalmente, uma vitória significativa jogando em casa. O Ipiranga tem agora um desafio no próximo final de semana contra o Ituano, em Itu, e depois joga contra o São José, já briga de cachorro morto, porque o São José não vem fazendo um bom campeonato. Porém, foi uma grande vitória, uma vitória belíssima do time do técnico Júnior Rocha, que serve para dar confiança no rumo à classificação. Nós estamos, então, já fechando esse primeiro turno. Depois, o retorno, o Ipiranga deve ter mais jogos fora de casa. É bom começar e, principalmente, porque nós queremos essa liderança e está brigando no topo da tabela. Tá certo. Já o Galo Atlântico empatou com o Juventude de Mato Grosso. Eles jogaram, a partida foi no sábado à noite. No sábado, isso aí. Jogo aqui, eu lembro até uma frase que o Alan falou quando esteve aqui no programa Virando Jogo. Como essas equipes que disputam a Liga Nacional, o Juventude, que é uma equipe que está disputando a Liga, esse ano entrou para a Liga, é uma edição da Liga Nacional também que tem alguns times novos. E nesse grupo do Atlântico, em que tem grandes times cascudos, com muita história já, são tradicionais e tem essas equipes que estão ascendendo e fazem confrontos, como foi esse contra o Atlântico, brigando no mesmo patamar, jogando no mesmo nível. Eu acho que o Atlântico, por jogar em casa, deveria ter vencido. Agora, ter um empate em 2x2, o Atlântico estando bem, pelo menos, na Liga Nacional, é o quarto colocado, mas está bem. Isso, analisando que o Cascavel vem em uma campanha excepcional e a CBF, que no meu entendimento é uma das favoritas pelo título, o Atlântico está bem. Agora, se eu falei que o primeiro turno do Ipiranga já está quase acabando, o Atlântico já está no retorno e tem agora 3 ou 2 jogos, se não estou enganado, para terminar essa fase da LNF. É claro que são 5 equipes que se classificam e o sexto melhor, terceiro colocado. O Atlântico já está classificado, pelo menos, eu acho que só por um desastre para o Atlântico não se classificar, mas eu acho que agora o Atlântico tem que começar a pensar em estar em algumas posições, brigar por um terceiro lugar, o segundo já é difícil, mas eu acho que, tendo em vista os próximos jogos, o time do técnico, o Thiago Raul, tem que pensar lá no topo da tabela, sim. Está bem, vamos falar do Grenal, que era tão esperado, né, Eric? Que a gente não viu jogos, as casas, eu acho que de ambos os times, ficaram desarrumadas ainda. É, era um reencontro do técnico Diego Aguirre e do Felipão, um Grenal dos desesperados, as duas equipes estavam, o Grêmio ainda está, o Grêmio está numa situação deplorável, desesperadora a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas o Internacional também estava a 3 pontos, 3 pontos do G4, da zona de rebaixamento, então Aguirre e Felipão que se reencontraram nesse Grenal disputado na Arena 4-3-3, nenhuma das equipes conseguiu abrir esse marcador, terminou no 0x0, previsível, todo mundo dizia que ia dar empate e foi o que aconteceu, porém, no entanto, entre tanto, o Internacional foi superior, nos 90 minutos, foi o Inter quem criou as principais chances de gol, o Grêmio teve, olha, levou pouquíssimo perigo ao gol do goleiro Daniel e o Gabriel Chapecó, que assumiu a posição agora com o goleiro Breno, que está junto da Seleção Brasileira, ele e o Matheus Henrique e o Gabriel Chapecó, que até era uma dúvida se o Grêmio ia buscar outro goleiro no mercado ou ia com o Gabriel Chapecó, que é cria da casa e agora eu acho que ele tirou qualquer tipo de dúvida se ele deve ser ou não o titular do Grêmio, porque ele fez uma noite espetacular, salvou o que seria para o primeiro jogo da estreia do Felipão uma derrota para o seu arquival internacional e o Gabriel Chapecó deve, então, pelo menos nesses próximos jogos com a ausência do Breno, ser o titular. Um Grenal que conta muito das duas equipes, o Aguirre e o Felipão mais ainda, que não deixaram vazar por nenhum instante a escalação das duas equipes, porém, o Felipão, eu acho que ele foi mais na confiança, pouquíssimas novidades, o Cortez pela lateral esquerda, o Alisson jogando pela ponta direita, um time, eu acho que com pouca ousadia, nós poderemos ver nas próximas rodadas um time bem diferente do Felipão e o Diego Aguirre também, que sai com um empatezinho bom, bom no meu entendimento para o Internacional. Tá bem, obrigado Eric, até amanhã. Um abraço Natan e para todo mundo também.